Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pagamentos Móveis, onde falamos de soluções em pagamentos. Sou Marinaldo Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos falar de um produto que pode despontar no mercado a qualquer momento. Estamos falando do produto IG Pag Tudo, que é uma plataforma de pagamentos e até o momento não tem informações tão concretas assim que a gente pode publicar aqui e dizer que vai sim funcionar daquela forma, mas nós podemos ver aqui já na parte de documentação que haverá integração com o aplicativo de celular e essa plataforma atenderá também sistemas de vendas por e-commerce. Com relação às bandeiras de cartões aceitas, nós podemos já observar aqui que vai ter bandeira Visa MasterCard, Amex, Diners, Elo, JCB, Aura, Discover e temos aqui a logomarca do sistema EasyPay, que é a empresa que está aí em parceria com o IG trabalhando nesse produto. Eu vou tentar entrar em outra parte do site aqui para verificar se a gente consegue informações extras aqui, mas de momento é isso, peço a você que acompanha o nosso canal, que quer saber qual vai ser o desenrolar do IG Pag Tudo, que aproveite o momento, faça sua inscrição no canal, você pode aproveitar o momento também para dar aquele like aí no vídeo e assim você ajuda a gente a divulgar mais esse produto aí para que as pessoas tenham mais opções no recebimento de pagamentos. Como podemos ver aqui, o sistema deles vai funcionar com smartphone, agora nós não sabemos se vai ser nos moldes aí do aplicativo PagSeguro Vendas, que permite passar cartões, o sistema Moneto também, é um sistema que permite acertar cartões de crédito no smartphone, mas você pode acessar aqui o site, dar uma navegada e ver tudo aqui que está disponível no momento. O site deles é easyp.com.br, caso você queira mais informações. Estou tentando falar com o pessoal lá para que eu escreva um material lá no site Pagamentos Móveis e na medida do possível eu vou deixar o link abaixo para vocês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou deixar também no primeiro comentário desse vídeo para que você, assim que o texto estiver pronto, você possa acessar e ver por si mesmo mais essa solução em pagamentos aí que de repente pode ser interessante para você. Beleza? Sou Marinaldo Nogueira, vou te pedindo aquele like, se inscreva no canal aí para saber de informações futuras sobre o PagTudo do IG e vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo.